O Santo Amor, ó Senhor, que deem eternamente, o Santo Amor, ó Senhor, o Santo Amor, ó Senhor, que deem eternamente, o Santo Amor, ó Senhor, 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 que deem eternamente, o Santo Amor, ó Senhor, o Santo Amor, ó Senhor, ou o Santo Amor, ó Senhor, ou Natal, ó Senhor, o Santo Amor, ó Senhor, ou Natal, ó Senhor, ou te álGrarz. Amém. Amém.